É ser complacente com um governo que não tem um milímetro de solidariedade. Um presidente que é incapaz de ser solidário aos brasileiros. Um presidente que abre a boca para sacar contra quem se contrapõe a ele. Um presidente motoqueiro. O Brasil tem um presidente motoqueiro. Que em vez de ir nos estados, no município e visitar um hospital e visitar uma família que perdeu um ente querido, vai a sacar contra os adversários. É uma pessoa que não tem sensibilidade. Agressor de mulheres. Gosta de gritar com as mulheres, mas adora de andar de moto. Grande motoqueiro o Brasil tem. Péssimo presidente o Brasil tem. Faço a palavra para a vossa excelência. Não darei a palavra para mais ninguém. Vossa excelência está com a palavra, senador Renato. Senhor presidente, primeira pergunta. Primeira pergunta. Não dá uma imprensa contra mim. Não dá uma imprensa contra mim.